Ó, chegou a hora da gente celebrar o nosso fim de noite com música. E você na companhia desse quarteto impecável que aqui está, é que foi descoberto no programa Superstar da Globo em 2014, se não me engano. Nós vamos fazer isso. Eles divulgam o seu álbum autoral, marcado pelo swing e a mistura do folk com ritmos bem brasileiros. Eu ouvi. Eles são Paganjohn! Oh, 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 oh Pode não fazer sentido, mas pra você, só sei dizer assim, é tão difícil de esconder. A gente é tão diferente, mesmo assim ainda tenta se entender. E se pra sempre for demais, quero um canto pra encontrar. Alma calma, cama ao mar, vem aquece o meu olhar. Quero lhe entregar, essa carta é simples, mas é de coração. Pode não fazer sentido, mas pra você, só sei dizer assim, é tão difícil de esconder. A gente é tão diferente Mesmo assim ainda tenta se entender E se pra sempre for demais Quero um canto pra encontrar Alma calma, cama ao mar Vem aquece o meu olhar E se pra sempre for demais Quero um canto pra encontrar Alma calma, cama ao mar Vem aquece o meu olhar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Muito legal Fala, Gustavo, como é que você tá? Tá bom, querido? Meu prazer. Obrigado por ter vindo. Sei. DVD? Tô sabendo. Fala. Pois é, a gente gravou esse DVD aí Foi inesperado pra gente também Desculpa o trocadinho Não, mas é inesperado, né? Foi, cara, porque Essa coisa de participar de reality show A gente brinca que é Você reduzir três anos em três meses, né? Bom, é verdade Então a gente precisa correr atrás E as oportunidades são muitas O DVD foi uma delas que aconteceu aí E... Aí, ó Dá uma olhada E pra gente é uma alegria enorme, né? Ter conseguido fazer Que é muito bonito isso, olha Pois é, participações A gente teve o Lucas Lima Sofia Brão Lucas, meu querido Eu gosto dele Muito gente fina Muito bacana tudo Foi muito bacana fazer Me apresenta esses dois aqui Ó, esse daqui é o João Nossa, mandolinista Isso aqui é uma maravilha acústica Mas é um inferno pra tocar isso É duro, né? A sensação é alta Não, eu tinha que ter um dedo Do tamanho de um palito Pra poder tocar Não, a mandolinia é terrível Não, é terrível Esse é o Leo Vitoff Nossa baixista Ele é curitibano Não mora aqui em São Paulo Mas tá junto com a gente aí na estrada Legal, legal Esse aqui eu conheço O pai é muito amigo meu Pois é Pois é Inclusive mandou um grande abraço Quando soube que eu estarei aqui Mandou um abraço pra você Todo mundo Maurício, meu brother Um beijo, querido Imagina, olha que maravilha que você fez Confeccionou bem Que isso, né? Maurício de Souza Falando com ele E o Maurício Que aqui está É filho dele Do meu querido amigo Bom É verdade O Maurício falou comigo Que tem um personagem Da turma da Mônica Tem, então É o Du Contra O Du Contra É você mesmo? Pois é, então Todo mundo tem um pouquinho de Du Contra Principalmente pequenininho Então Olha ele aí Olha ele aí É isso aí mesmo E meu pai acabou Percebendo muito dessa característica Em mim Assim, né? Sim O difícil é que quem é do Contra Não consegue nem se defender, né? É, então Não posso falar que não sou Que daí não pode É verdade Bom, e o inesperado Porque vocês estão colhendo os frutos agora, né? Da história do trabalho autoral de vocês Isso, exatamente É um ato de coragem Hoje o trabalho autoral aqui no nosso país, né? Que todo mundo só quer ver Ou só quer ouvir, na verdade Não Tem uma nova versão agora Uma nova releitura Mas o autoral Que Para que haja uma releitura futura Tem que haver o autoral Olha, a gente A gente aqui no Brasil Como muitas outras bandas Que também participaram do reality E outras que também não tiveram Essa oportunidade que a gente teve Exige sim Muita coragem Fazer música autoral aqui É um parabéns Para todas as bandas que fazem Sim Mas Exige mais do que tudo Vontade Amor pela música Desejo Então assim Fundamentalmente Então Então Partindo desse ponto Que a gente conseguiu fazer esse disco aí O Inesperado No ano passado, né? Na verdade é metade do disco A outra metade sai agora Agora no mundo moderno é assim, né? É Não, mas não é P aqui Amanhã sai outra coisa Foi Então Bacana Agora nesse No começo desse ano A gente vai Já saiu no ano passado O single de carta Mas No começo desse ano A gente vai lançar o DVD Ficou para o mês que vem? Então A gente está finalizando agora, né? Começo de março Então ficou Começo de março Saiu o DVD E tem um projeto muito, 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 muito legal Que a gente está fazendo Como você falou De releituras Mas são releituras de músicas que a gente gosta São músicas que marcaram e fizeram história aqui na história do rock Do pop Rock pop brasileiro E que vocês vão cantar? Isso, são releituras Aqui? Aqui? Aqui, com toda certeza Então, e é isso Vamos rodar o Brasilzão Fazendo nossas músicas E essas músicas aí também Até estão rodando mesmo Porque dia 9 de março Vocês estão em Ponta Grossa Isso Vai ser logo depois do lançamento desse projeto E no dia 11 estão em Toledo Também no Paraná Paraná Bom O Todo Seu está terminando agora Mas eu queria acabar com vocês Não acabar com vocês O programa Terminar esse programa, né? Então eu quero agradecer você que está assistindo a gente agora Pela audiência Vamos ouvir mais uma dos meninos E no nosso palco Ajudando o tio Rony a encerrar este show Amém, estou te esperando às 10h30 da noite Vê lá Pagando, John Algo inesperado Desisti Tão cedo Olhei nossas fotos Revivi Teu jeito Não sabia conversar Nem como te olhar Só mais uma vez Sentir Sonhar E tudo vai voltar Quando eu acordar Te ver Dormir É onde eu quero estar Um minuto a mais O teu jeito de lidar Perdeu O afeto Nunca mais te ouvi falar Morre de desejo Só mais uma vez Só mais uma vez Sentir Sonhar E tudo vai voltar Quando eu acordar Te ver Dormir É onde eu quero estar O tempo vai curar O tempo vai curar As dores Eu sei Eu sei Eu sei Nem tudo em nós Acaba em flores Eu sei 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 Eu sei